Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, João pregava, dizendo Depois de mim virá alguém mais forte do que eu Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias Eu vos batizei com água Mas ele vos batizará com o Espírito Santo Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia E foi batizado por João no Rio Jordão E logo ao sair da água Vi o céu se abrindo E o Espírito como pomba descer sobre ele E do céu veio uma voz Tu és o meu Filho amado Em ti ponho o meu bem querer Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amados irmãos e irmãs Presentes aqui no santuário Do Pai das Misericórdias Você que nos acompanha pela canção nova Nós estamos ainda Vivendo esses dias Que estendem para nós, cristãos católicos A experiência do Natal do Senhor Menino que nasce Menino que é apresentado Ao mundo A humanidade Como o Salvador Mas hoje Pela palavra de Deus que nós ouvimos Essa apresentação se faz Pelo batismo E é importante nós percebermos Nessa liturgia da palavra O que é que esse batismo de Jesus Tem a ver com o nosso batismo também Porque que é importante Desculpa A gente se reconhecer Nessa experiência batismal de Cristo Você ouviu na primeira leitura Quando na primeira carta de São João A palavra diz Ele que veio na água e no sangue Olha a representação das palavras da Bíblia Água e sangue Água para nos dizer Batismo Sangue para nos dizer A cruz Ora Água e batismo Água e batismo Sangue e cruz Sangue e cruz Quer dizer A vida toda de Cristo Do princípio Ao final Do momento em que Jesus Se apresenta Ou se torna público Imagina que o batismo De Jesus Significa isso O momento em que Ele se torna público Para as pessoas Ou onde começa O seu ministério público Ali ele é batizado Ali Ele passa pela experiência Interessante que se diz Na palavra também Que João Batizava com a água Mas ele E dizia também João muito insistentemente Isso Ele vos batizará Com o Espírito Santo Com fogo E Jesus já tem Aquela experiência De sentir sobre si O que também nós sentimos Como Como quem recebe O batismo A experiência do Espírito Água E sangue Uma vida inteira Do seu batismo A sua entrega Jesus é conduzido Pelo Espírito A vida de Jesus É uma total entrega Quando ele se dispõe A viver o seu ministério Público A pregar A curar A falar de Deus Como diz lá no capítulo 61 de Isaías E isso ele cumpre A gente lê isso No capítulo 4 De Lucas Quando ele entra Na sinagoga E diz O Espírito está Sobre mim O Espírito Santo Repousa sobre mim Porque me ungiu E me capacitou Para proclamar O Evangelho A boa nova Para curar As pessoas feridas E tem toda Uma narração Da missão Daquele que recebe O Espírito Então Jesus Mais uma vez Do seu batismo A sua morte Da água Ao sangue É uma vida De entrega E é essa vida Verdadeira testemunha Daquele que te deu A própria vida E que não seja Uma entrega Pela metade Tem que ser Do batismo A cruz Do princípio Ao fim Da sua vida Tem que ser Também a nossa Oblação Tem que ser A nossa imitação Tem que ser O nosso testemunho Cristão Assim como foi O testemunho De Cristo E veja um detalhe Interessante Nós lemos aqui Nós ouvimos O Evangelho De São Marcos A expressão Usada Quando diz Que Jesus É o eleito De Deus Em Marcos Nós escutamos O Evangelista Diz Que Jesus Ouviu Uma voz Que vinha do céu E disse Tu és O meu filho Amado Em ti Eu ponho O meu bem querer Então é uma voz Pessoal Marcos Apresenta a voz Que vem diretamente Para Jesus O batizado Se você olha No Evangelho De São Mateus Que também tem A narração Do batismo De Jesus A voz Não é para Jesus É para as pessoas Que estão lá Participando Você confere Depois lá Então em Marcos Jesus escuta O pai Dizendo para si Tu és O meu filho Amado Mateus Ele já apresenta Uma voz Que apresenta Jesus Para os outros Quando diz Este é o meu filho Amado Então se a voz Diz em Marcos Tu és É porque Jesus Sozinho Escuta Essa declaração De amor De Deus Em Mateus Não Ele é apresentado Como quem diz Oh gente Prestem atenção Este Que vocês estão vendo Ser batizado É o meu filho Amado Então existe Uma Digamos que Uma expansão Maior Daquela declaração Onde as pessoas Testemunham Isso Naquele momento E como disse A você A experiência De Cristo Ao ser Batizado Ao saber Que toda Sua vida É pautada Pela condução Do Espírito Santo Nos leva a pensar Também isso Que nenhum Que nenhum De nós Pode se apresentar Ao mundo Que nenhum De nós Pode fazer O que for Na nossa vida Se não Pelo impulso Do Espírito Santo E é por isso Que a Bíblia A palavra de Deus Novo Testamento Particularmente Insiste em dizer Que nós precisamos Pela nossa fé Ter uma vida No Espírito Gálatas No capítulo 5 Diz isso claramente A distinção De uma vida Na carne De uma vida No Espírito A vida De um homem Velho Como diria Paulo Com a vida De um homem Novo Uma pessoa Restaurada Uma pessoa Completamente envolvida Pelas graças De Deus E é assim Que nós devemos Ser Olhando Para Jesus Hoje Sendo batizado Recebendo o Espírito No seu batismo A gente diz A minha vida Precisa ser Assim também Jesus Nos inspira A vida Cristã Por isso Cristãos Por causa Do Cristo Então olhando Para o Cristo Tomemos Como exemplo A nossa vida Cristã E acreditemos É possível A gente viver Essa entrega Essa doação Porque o mesmo Espírito Santo E diz a palavra Que o Espírito É o mesmo O mesmo Espírito Santo Que desce sobre Jesus É o que nós recebemos No nosso batismo Então olhando Para Jesus A gente diz Essa vida Eu preciso ter Como minha Acreditemos também Que esse mesmo Espírito Que o Senhor recebe É o Espírito Que me possibilita Ser como Jesus Foi no mundo E é isso Nós vamos pedir Ao Senhor Feche os seus olhos Por gentileza E deixe aqui O Espírito Santo O Espírito Santo Que você recebeu No seu batismo O Espírito Santo Que te apresenta Ao mundo Como eleito De Deus Tu és meu filho Assim também Podemos ouvir hoje Vivendo essa liturgia Experimentando essa graça De com Jesus E em Jesus Também Recebermos o Espírito Santo A gente se dispor A viver essa entrega Constante E contínua Tem que ser propósito Da gente A parte de Deus É conceder o Espírito A nossa parte Nessa aliança É deixar-nos conduzir Por Ele Por isso que Para o Senhor E diante do mundo A gente se propõe Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Viver Canta isso para o Senhor Eu quero amar Como Jesus Eu quero amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais E nem devemos Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais E vai dizendo isso Com suas palavras Sim Senhor Porque hoje o Espírito Santo Também nos é derramado Essa palavra de Deus Nos inspira isso Senhor O mesmo Espírito Santo Que desceu sobre Jesus Nosso Senhor É o mesmo Espírito Santo Que nos qualifica Como cristãos Como continuadores Da sua palavra E do seu testemunho Portanto Senhor Nós assumimos Os dons do Espírito Nós assumimos A vida no Espírito E nos comprometemos Senhor De sermos verdadeiras Testemunhas de Jesus Neste mundo Para as pessoas Em nossa casa Em nossa vida Nós queremos amar Nós queremos ser Senhor Se não pela ação Se não pela ação do Espírito Santo Na sua condução Leva-nos Senhor Deus A essa graça A essa fidelidade A sermos Cristificados em nossa vida Pelo testemunho de Jesus E conduzidos Na força do Espírito Santo E acreditando nessa força Que age sobre nós Isso é o que nós cremos É uma verdade que nós experimentamos Agora façamos esse propósito A gente canta Eu quero amar Eu quero ser E pelo Espírito Santo Nós podemos Então cantemos agora Dizendo Eu posso amar Eu posso ser Eu posso amar Eu posso ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não quero mais Sozinho eu não quero mais Sozinho eu não quero mais Viver o nosso propósito Cantemos isso Diante de Deus Eu posso Eu posso amar Aquilo que Deus quer Aquilo que Deus quer Sozinho eu não quero mais Sozinho eu não quero mais Sozinho eu não quero mais Viver Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Cançãonovaplay.com Assine já